Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre Agenor Fernandes Barbosa, que é um poeta mineiro que participou da Semana de Arte Moderna de 1922 aqui no Brasil e que, por um acaso, também é meu parente. É interessante falar sobre o Agenor Barbosa justamente por o fato de que estamos próximos dos centenários da Semana de Arte Moderna e que foi um dos momentos que são interessantes no estudo da literatura brasileira. E o Agenor Barbosa teve o seu papel e a sua importância dentro dessa semana e também como poeta em si, e apresentando várias ideias e várias questões que são interessantes dentro da literatura. Minha pesquisa sobre o Agenor Barbosa começou quando eu estava analisando documentos e a história da minha família. A história da minha família é bem antiga, remonta à linhagem do Dom Afonso Henriques, de Portugal, mas que eu estava pesquisando esses documentos sobre as minhas origens, especialmente em Minas Gerais. A família viveu no norte de Minas por cerca de duzentos e tantos anos e tinham várias propriedades de terras e tudo mais, e decidi investigar e conversar com os mais velhos da minha família. Até que eu cheguei a conversar com o primo da minha avó, que é o Agenor Fernandes Ferreira, e o Agenor contou algumas informações que são interessantes. Ele, que atualmente tem quase 100 anos, inclusive se estiver assistindo, um abraço. E aos filhos também que devem estar assistindo. E ele trouxe várias informações, mas eu fiquei intrigado em relação ao nome Agenor. De onde é que surgiu esse nome Agenor? Porque era costume dar os nomes aos filhos, especialmente há 100 anos atrás, em homenagem ou lembrando algum fato, ou lembrando de alguma pessoa, enfim, normalmente algum santo, alguma questão religiosa, ou em homenagem a alguma pessoa que estava viva. No caso aqui do Agenor, eu não sabia qual a origem do nome. E ele também tinha um irmão chamado Agenmiro. E, enfim, eu fiquei nessa dúvida e comecei a pesquisar sobre a origem do nome, e sobre a relação desse nome aqui no norte de Minas, até que encontrei Agenor Fernandes Barbosa. E ao pesquisar sobre a origem do Agenor Fernandes Barbosa, eu percebi que ele é também parte da minha família. No caso, ele é primo do meu trisavô, primo do avô da minha avó. Então, basicamente isso. Ou seja, ele tem aí o parentesco com o meu tetravô, que é o João Fernandes Ferreira, que é irmão do pai do Agenor, que é o José Fernandes Barbosa. O meu tetravô, o João Fernandes Ferreira, ele tinha uma grande propriedade, uma propriedade muito grande mesmo, onde ele tinha ali a criação de gado. E ele tinha também a patente da Guarda Nacional, naquele período no final do Império, na época do Império aqui do Brasil. E também o irmão dele, que é o José Fernandes Barbosa, que é o pai do Agenor, ele também tinha a patente de alférez, e foi político aqui na cidade também, foi vereador, presidente da Câmara dos Vereadores, que é o cargo também executivo na época, o cargo seria de prefeito. E ele teve suas influências políticas naquele período. Depois veio a questão da proclamação da república, em 1889, e aí a oligarquia e os grupos políticos da região se desenvolveram para apoiar a república, que já era consolidada pela república que a gente conhece na política café com leite, em Minas Gerais, em São Paulo e tudo mais. E o José Fernandes Barbosa teve um filho, que é justamente o Agenor Fernandes Barbosa. O Agenor Fernandes Barbosa, ele nasceu em 1896 e faleceu em 1976. E nascendo aqui na cidade, em Montes Claros, tendo aí seus primeiros estudos aqui, ele se mudou, ainda jovem, para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, ele começou seus estudos também, em se tratando aqui de fazer textos, e especialmente em atuar em periódicos, em jornais, em periódicos de Belo Horizonte. O jornal Estado de Minas, tem que ter outros jornais e periódicos daquele período. E ele também atuava na poesia, publicando suas poesias em jornais e em periódicos. E sofreu uma grande influência do também poeta Alfonso de Guimarães, que era um poeta mineiro, de Mariana, que viveu em Mariana, e que influenciou com suas ideias do simbolismo o Agenor Barbosa. Então, por isso, no período inicial, o Agenor Barbosa gostava da temática, que chamou até o Alfonso de Guimarães de mestre, e teve esse contato com ele, essa amizade, esse encontro com ele, nos momentos em que ele esteve em Belo Horizonte, e que também proporcionou essa questão de apresentar as ideias do simbolismo. E, por isso, é considerado que essa primeira fase do Agenor Barbosa é a fase simbolista. Os primeiros poemas que ele escreveu tinham essa característica do simbolismo. O simbolismo tem toda uma característica própria de poesia, não foi tão consagrada no período em que ele foi exposto aqui no Brasil, ele fez mais sucesso no exterior, mas tinha várias ideias próprias de apresentar uma reação aos naturalistas, ao pensamento positivista, e, ao mesmo tempo, não aderia ao pensamento romantista. Então, ele tentava se dissociar dos excessos do romantismo, dos excessos do materialismo, do positivismo, e formular algo que fosse transcendente na poesia, e, ao mesmo tempo, que apresentasse a religiosidade, especialmente aspectos da Igreja Católica, que era o pensamento, por exemplo, de Alfonso Guimarães, que colocava uma mistura do seu catolicismo com a poesia. E, de novo, a Rosa, vindo aqui de Minas Gerais, tendo toda a sua tradição cultural, ele se sentia mais à vontade com os pensamentos, com as ideias do simbolismo, mas que também tinha pretensões de inovar na poesia, e não apenas colher pensamentos ou formas do exterior, e se tratando aqui da poesia simbolista, que tinha forte influência também da França, e de pensadores que estavam relacionados ao simbolismo francês. Enfim, ele passou, então, a atuar nos jornais de Belo Horizonte, e, logo depois, por volta de 1917, ele foi morar em São Paulo. E, em São Paulo, ele passou a logo ser acolhido no principal jornal, que era o mais antigo, que era o Correio Paulistano, onde ele tinha vários nomes conhecidos, da poesia como Menotti Delpitia, Plínio Salgado, dentre outros que estavam escrevendo ali, o Oswaldo de Andrade, dentre outros que escreviam para o Correio Paulistano, e tinha essa característica de apresentar as ideias do Partido Republicano Paulista, da mesma forma que o Agenor veio das Minas Gerais para São Paulo, mas que tinha esse ideal republicano sendo defendido nesses jornais. E era um jornal considerado conservador, com suas próprias ideias de apoiar as políticas, como eu mencionei, da época, daquela questão da alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo. E o Agenor Babosa estava dentro dessa elite que estava nessa constância própria. E o Agenor Babosa teve contato com a alta sociedade paulistana desse período da década de 20. Ele começou a atuar como oficial e como escrivão, especialmente dentro do gabinete do Washington Luiz e também no gabinete civil do Estado desde 1921, mais ou menos, ele começou a atuar até 1929, onde depois ele atuou como escrivão do oitavo ofício de São Paulo, atuando em questões de cartório. Mas durante esse período, por volta de 1920 até 1929, ele foi uma pessoa que era considerada como sendo relevante na sociedade, como representante em eventos dos presidentes do Estado de São Paulo. O presidente do Estado era o equivalente hoje a governador do Estado e ele participava desses eventos como representante ali do governador do Estado e estava inserido dentro da sociedade, participava ali de todos os âmbitos. Ele também escreveu textos para o Monteiro Lobato, no periódico do Monteiro Lobato. Ele teve contato com o Sérgio Buarque de Holanda, que também escreveu em periódicos em comum, dentre outros nomes que ele tinha contato. E ele era sempre reverenciado, alguém sempre benquisto entre a elite paulistana. E, especialmente no âmbito em que ele atuou, ele começou a proporcionar sua própria poesia nesses jornais, no Correio Paulistano, e dentre outros jornais, como também o periódico A Cigarra, ele publicava e era sempre bem bajulado, pode-se dizer assim, pela elite, justamente pelo fato não só de ele representar uma poesia própria, mas pelo fato também de ele representar a política padrão, a política que estava atuante. E ele, com o cargo, que era um cargo de importância que ele tinha, e também com a própria influência e com a participação naquele mundo, daquela elite paulistana, que estava se descobrindo naquele momento, ele começou a ter essas amizades com os pensadores, com os poetas, os artistas, que iriam proporcionar a Semana de Arte Moderna em 1922. Então, publicando nos vários periódicos, várias poesias, ele foi questionado se ele iria aderir aos futuristas. Os futuristas eram o nome que se dava aos modernistas. Desde 1921, eles começaram a adotar ideias novas de que a poesia e a arte brasileira deveriam ganhar a sua própria independência. Já que em 1922 se comemoraria o centenário de independência política do Brasil, a própria arte também deveria se emancipar das suas imitações em relação à poesia e à arte da Europa. Deveria existir, então, uma arte própria do Brasil em 1922. E esses pensadores, esses poetas e artistas, começaram, então, a projetar e dar nome a isso de futurista. E o próprio Egenor Barbosa, ele tinha a sua própria forma de pensar, suas próprias características em se tratando de poesia. E ele acabou tendo, e sendo questionado, na época, pelos jornalistas que escreviam textos, questionando se ele era adepto desse futurismo, ou seja, adepto da ideia do modernismo, e ele trouxe uma resposta brilhante quando ele falou sobre isso. Ele não se considerava necessariamente um futurista, um modernista, mas sim um poeta que estava para além desses nomes que se davam, simbolista, modernista, integralista, seja lá o que for. Ele se considerava apenas um poeta que queria apresentar a sua poesia com suas próprias inovações. E é justamente nessa resposta que eu vou ler para vocês aqui. Aconselho-te a me não classificar mais entre os futuristas, embora com tal classificação só me sinta sinceramente honrado. É que, aqueles que tenham lido meus versos e acompanhado a minha prosa, não causará boa impressão a impropriedade com que me classificas. Serei o que quiseres, simbolista, naturalista, integralista ou outras acusas em ista que tanto te seduzem a tua mania classificadora. Mas futurista é que não. Tenho o desejo de ser, simplesmente, um daqueles tantos obscuros trabalhadores da arte que se esforçam anônima e ingloriamente para atualizá-la neste tempo e nesses lugares onde a tradição é um culto irrevogável e onde os mortos, como na moralidade de Comte, ainda tanto governam os vivos. Então, mesmo tendo suas próprias ideias em se tratando de poesia e não se considerando necessariamente como sendo classificado entre simbolistas ou entre modernistas e tendo aí sua própria ideia em se tratando de poesia, né, ele foi considerado como sendo aí um poeta que foi adeto pelo menos dos ideais do modernismo quanto a ideia de inovação e a ideia de fazer sua própria poesia. Então, por isso que o próprio Menotti Delpitia ele considerava também o Agenor como sendo parte aí desse movimento todo que estava sendo feito. E, uma vez feita a Semana de Arte Moderna em 1922, o próprio Agenor Barbosa divulgou a Semana de Arte Moderna, atuou ali junto com os organizadores também e ele se apresentou no segundo dia, né, onde ali ele leu a poesia, né, Os Pássaros de Aço e foi aplaudido. Ele foi considerado aí como sendo um, alguém que deveria ser reverenciado ao contrato dos outros poetas do mesmo dia que foram vaiados, né, que foram achincalhados, que foram reclamados aí pela população que estava assistindo aquelas poesias. O Agenor ele foi aplaudido e aí na nota dos jornais da época diz, né, que ele foi aplaudido pela boa poesia porque ele não era considerado um futurista. Então é bem interessante isso, né, o único poeta aplaudido na Semana de Arte Moderna mas que depois foi esquecido pelos estudos literários. E tendo essa participação e escrevendo várias poesias, o próprio Agenor Barbosa ele não escreveu necessariamente um livro. Então por isso que isso houve uma certa dificuldade aí na pesquisa sobre Agenor Barbosa. Muito do que ele escreveu está publicado em vários periódicos e por isso não foi até hoje reunido até que surgiu então o livro Uma Tristeza Mineira numa Capa de Garoa que foi escrito pela Ivana Ferrante Rebello e pelo Fabiano Lopes de Paula. Aqui eles resgatam um pouco da biografia do Agenor Barbosa apresentam algumas de suas poesias e tentam aprofundar o conhecimento sobre esse grande poeta que foi esquecido durante quase 100 anos aqui no Brasil. Então esse livro ele resgata a história do Agenor Barbosa e apresenta elementos. E uma vez que esse livro foi escrito foi publicado eu com a minha pesquisa genealógica estava lá pesquisando até que eu encontrei o nome de Agenor Barbosa Agenor Fernandes Barbosa o nome dele e decidi então pesquisar esses nomes na internet e descobri que era o mesmo que era justamente esse poeta. E decidi então entrar em contato com os autores dessa obra eles estavam procurando os parentes do Agenor Barbosa para saber maiores elementos sobre a vida do Agenor Barbosa e eu entrei em contato com eles justamente nisso. Em uma das lives mesmo o próprio Fabiano Lopes que é um autor da obra ele fala sobre isso sobre essa dificuldade de encontrar os parentes do Agenor Barbosa ou maiores informações sobre sua origem em Montes Claros Mas o Agenor era completamente desconhecido inclusive em Montes Claros ninguém conhecia conhecia algumas pessoas por exemplo o Manuel Gino tem um trabalho na academia ou na revista Academia ele menciona ele faz um artigo sobre o Agenor chamando a atenção da importância dele no contexto mineiro e no contexto da semana de 22 e um outro escritor lá de Montes Claros mas são coisas localizadas nós descobrimos isso a partir de uma obra do Nelson Nelson Viana que ele faz um diário do cotidiano da cidade de Montes Claros e mencionou o Agenor isso ficou perdido durante décadas até assim não é possível que esse nome está sendo desconhecido esse nome está sendo desprezado quando nós iniciamos essa pesquisa a gente não tinha muito material nem mesmo parênteses a gente não conhecia parênteses dele não sabia onde procurar veiculamos aos quatro ventos se tinha algum indício da família dele na cidade de Montes Claros e não encontramos nada 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 era um ilustre desconhecido e com o livro lançado como livro noticiado tivemos um parente dele procurou Ivana e começou a sua parente do Agenor contou um pouco da história dele e por incrível que pareça ele era irmão de um colega meu escola que estava convivendo comigo e eu não sabia que ao meu lado tinha um parente do Agenor a gente poderia ter pesquisado profundamente esse Agenor dentro da cidade de Montes Claros Agenor família alguma coisa isso nos escapou nesse momento mas quem sabe algum dia nós completamos como a Ivana disse que temos muito material ainda o material foi difícil porque digitalizado e muita coisa estava perdida nós tivemos quase que trabalhar com lupa mas assim o resultado foi extremamente gratificante gratificante como mineiro que nós temos que colocar Minas Gerais nesse contexto da semana de 22 temos que resgatar essa vamos colocar pré-semana pré-modernismo de Minas Gerais pelos poetas pelos artistas poetas que antecederam essa semana de 22 os simbolistas essa interação com o simbolismo essa fonte do simbolismo e Minas Gerais serviu tanto de exemplo que teve a famosa caravana de 24 que após a semana eles eram bebê aqui no acervo mineiro acervo artístico mineiro toda essa arte genuína essa arte brasileira essa parte reminiscente da singularidade portanto assim mesmo a semana acontecendo anunciando um modernismo anunciando novos valores novos paradigmas eles beberam na fonte do barroco beberam no ataíde beberam em outros para descobrir essa parte irredutível da cultura brasileira e da cultura mineira então entrei em contato com eles e fiz uma série de questionamentos sobre o Agenovabose e o que eles descobriram até agora e é isso que nós iremos ver nesse vídeo logo a seguir um pouco dessa entrevista que eu fiz com eles onde eles apresentam como foi a pesquisa em se tratando da obra do Agenovabose e da vida dele os autores é a Ivana Ferranti Rebelo a Ivana ela possui graduação em letras portuguesa francês pela Universidade Estadual de Montes Claros é mestrado em estudos literários pela UFMG e doutorado em literaturas de língua portuguesa pela PUC Minas ela tem experiência nas áreas de letras com ênfase em literatura brasileira e integra o grupo de pesquisas de Minas Gerais Diálogos cadastrado no CNPq é membro da Academia Montes Clarense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros e autor de vários livros enquanto que o outro autor ele é o Fabiano Lopes de Paula ele nasceu em Montes Claros é historiador e arqueólogo doutor em arqueologia quaternária materiais e culturas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal ele é servidor do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais que é o IPHA e atualmente ele está exercendo atividades junto ao Centro de Arte Popular e na Diretoria de Museus do Estado de Minas Gerais além disso ele foi superintendente do IPHA e em Minas Gerais nos anos de 2003 e 2006 e autô também do livro Rua de Baixo que trata sobre a história de Montes Claros então esses dois acadêmicos estudiosos fizeram essa pesquisa que inaugura e apresenta o Ageno Labosa para aqueles que querem entender mais um pouco sobre esse fenômeno da arte moderna da Semana de Arte Moderna e sobre a poesia própria tão singular do Ageno Barbosa aqui no próprio livro eles apresentam um pouco da biografia daquilo que eles haviam descoberto e apresenta a própria poesia do Ageno Barbosa em vários trechos então é uma obra que vai servir muito para compreender esse poeta então agora eu vou mostrar para vocês alguns trechos da entrevista que eu fiz com eles onde eles falam sobre essa pesquisa até chegar ao resultado final nessa obra aqui Uma Tristeza Mineira numa capa de garoa então iniciando essa entrevista agora espero que vocês gostem A gente contou com um acaso lendo livros antigos especificamente o livro de Nelson Viana Efemérides de Montes Clarences o Fabiano ele encontra essa referência a esse Agenor Fernandes Barbosa poeta nascido em Montes Claros que participara da Semana de Arte Moderna não é Fabiano? Sim isso mesmo devemos ao acaso mesmo e para caso até estava começando sobre modernismo e tocamos no assunto do Agenor então se tem essa proposta vamos aprofundar essa pesquisa e saber quem é o Agenor e foi muito interessante porque primeiro essa questão do acaso toda pesquisa geralmente começa assim a gente está procurando algo e acaba encontrando outra coisa nesse caso nos pareceu um filão de ouro e a gente vai explicar as razões primeiramente não se tem não se tinha notícia até então da participação de nenhum mineiro na Semana de Arte Moderna então essa citação ela mereceu de nós uma atenção especial e resolvemos investigar a fundo quem foi Agenor Barbosa se de fato ele era Montes Clarense se de fato ele participou da Semana da Arte Moderna e qual o teor dessa participação nesse famoso recital artístico que acontece em São Paulo em 1922 Primeiramente a gente procurou seguir os rastros dele aqui em Montes Claros filho de José Fernandes Barbosa na época o Férez foi vereador então era filho de uma família influente fez os primeiros estudos em Montes Claros e aqui residiu até 1912 ele doce para o Belo Horizonte ingressando imediatamente na carreira de jornalista fez uma grande contribuição na revista Vida de Minas na revista Vita o Jornal de Minas Diário de Minas ficando em Belo Horizonte até 1917 e foi uma pessoa muito querida muito admirada pelas suas crônicas pelas suas poesias ele foi a São Paulo a partir de então 1917 como correspondente do Diário de Minas no Correio Paulistano e ficou deporada depois tornou-se correspondente do Correio Paulistano ou da Pauliceia para os mineiros então o que a gente percebeu é o seguinte para entender a participação desse Montes Clarense da Semana da Arte Moderna a gente tinha que pesquisar os antecedentes da arte moderna porque a nossa nosso problema a nossa hipótese era justamente essa a participação desse poeta Montes Clarense foi uma participação circunstancial ou ele tinha uma vida uma carreira literária que o prescrevia e que o tornava por exemplo competente o suficiente para se receber o convite de estar ali no palco do Teatro Municipal de São Paulo em 1922 por isso que a gente foi na imprensa eu sempre costumo dizer e esse é fato quando a gente quer descobrir o acontecimento pela sua originalidade pelo seu verdadeiro valor a gente tem que ir no arquivo a gente tem que buscar na fonte porque quando nós fizemos a pesquisa obviamente nós levantamos a bibliografia conhecida sobre a Semana da Arte Moderna mas era sempre uma repetição todos os estudos falavam sempre do mesmo sempre tematizando a participação dos paulistas claro com a liderança inconcludível dos dois Andrade o Mário de Andrade o Oswald de Andrade mas sempre baseada na repetição dos mesmos nomes das mesmas informações e essas informações raríssimas sobre a Genoa Barbosa elas vinham espautadas por um quê de preconceito uma tentativa de diminuição o desconhecido a Genoa Barbosa o obscuro a Genoa Barbosa o poeta paulistano o poeta carioca ou até o poeta da província então havia um desconhecimento total e uma tentativa de apagamento porque até um caminho natural um percurso natural como a Semana acontece em São Paulo ela foi adquirindo com o tempo uma feição de paulistana mas a gente sabe que ela foi feita por muitos de diferentes lugares do país então o interessante da nossa pesquisa foi justamente esse movimento de descentralização de tirar a assim o brilho toda a organização da semana somente da conta dos paulistanos e considerar que ao lado deles houve também a participação de vários artistas de vários lugares do Brasil e a Genoa Barbosa foi um deles foi uma participação muito significativa e é isso que nos encantou quando a Fabiana fala da surpresa é justamente essa porque assim que chega em São Paulo em 1917 ele já consegue um emprego com o redator do Correio Palistano o jornal mais antigo de São Paulo então circulava muito em São Paulo e em outras localidades do Brasil e lá nesse Correio Palistano havia um redator muito conhecido de quem estuda a Semana da Arte Moderna que é o Menotti del Pitcher que tinha uma coluna diária lá chamada Crônica Social e nesse movimento de redação de jornal o Agenor trava conhecimento com os principais articuladores da Semana da Arte Moderna o Menotti del Pitcher é um deles o Oswald de Andrade é outro e mais tarde a gente vai percebendo também seguindo os rastros da publicação dele na imprensa e sobre ele na imprensa ele trava conhecimento com o Sérgio Buarco de Holanda com o Sérgio Miliê com o Mário de Andrade então ele não foi um participante de última hora ele ajudou a organizar a Semana nós encontramos crônicas dele falando sobre a necessidade de o Brasil modernizar a sua arte ele foi um dos preconizadores da chamada Arte Nova que era como eles se referiam ao grupo de modernistas ele fez ao lado de Mário de Andrade palestras na vida crial sobre poetas do subúrbio sobre Alfonso de Guimarães o mineiro simbolista que era inclusive amigo dele enfim não foi uma participação circunstancial foi uma participação efetiva de peso e a participação dele se dá no segundo dia do evento que é dedicado a poesia quando ele recita o poema que é também citado em toda a historiografia sobre literatura brasileira mas sem falar quem foi esse poeta sem fazer o estudo do poema que é o famoso poema Pássaro de Aço no aeródromo o aeroplano subiu triunfal na tarde clara grande e sonoro como sonho humano ó bandeiras da audácia da terra que a ambição dos paulistas povoara de catedrais e fábricas imensas que por áreas extensas se sente multiplicavam em garras e tentáculos a cidade assistia indiferente naquele início de poente com seus divinos céus luminosos e máculos seu marimagno seu oceano o seu bazar cosmopolitano o seu surdo rolar de espares e de praças todos seus florões todas as suas raças o seu belo brasão heráldico e minúsculo a ascensão maravilhosa do crepúsculo e um outro aeroplano alçou o voo logo após medindo o espaço como um estranho pássaro de aço e pano e em semicírculos como uma ave de rapina subiu no rufo de motor dominador pela amplidão dos céus solitária e divina esse segundo dia em que ele participou ele dedicado a poesia e portanto foi o mais polêmico o mais subutuado no primeiro dia quem abre a semana é o Graça Aranha e o Graça Aranha ele faz uma conferência mais comedida o Graça Aranha ele tinha acabado de se desligar da Academia Brasileira de Letras mas ele ainda tinha aquele era o mais velho de todos inclusive mas ele tinha aquela aceitação do público que estava ali que era a elite paulistana ela mesma que patrocina a realização do evento então ele vem com um tom mais controlado o Menotti da Epitia abre o segundo dia da Licada Poesia e inclusive abre com discurso em que ele retira vários versos de poemas de Gema Barbosa e é para arrasar é nesse momento que é lido nesse dia que é lido o poema de Manuel Bandeira Os Sapos que é tão veiculado e o a Genoa Barbosa ele vai recitar esse poema ao lado de Madi Andrade ao lado do Oswalde Andrade ao lado do Menotti de Epitia então é segundo o Marçal Moisés que é um dos religiosos da semana e alguns autores vão repetir isso né segundo o Marçal Moisés o Genoa Barbosa foi o único aplaudido numa noite de vares agora a gente não sabe a quem se deu exatamente esse aplauso quando o Fabiano leu aí a gente pode perceber que são sim versos modernistas o fato de chamar de tematizar sobre avião com o invento moderno né influência do futurismo de Marinetti o fato de colocar a ambiência da cidade isso é moderno mas a gente percebe que ele também tem uma grande influência simbolista a gente vai percebendo que é talvez seja pelo fato de ele ser um poeta que trazia ao lado do novo da ruptura que era a linguagem ali da semana ele trazia o peso da tradição ou talvez se devesse a próprio o próprio lugar social que o Genoa Barbosa representava né ele era ligado ao governo de São Paulo ele era um estudante de direito ele era uma pessoa assim na vida civil dele uma pessoa mais comedida talvez fosse isso é o Poema Minha Terra feito em 1921 e publicado simultaneamente na revista Cigarra do Rio de Janeiro e no Correio Paulistano em 1921 muitos anos depois quando a cidade de Montes Claros vai comemorar o centenário o Cândido Canella um poeta da terra ele se lembra gente vamos chamar o Genoa Barbosa afinal de contas é o mais famoso entre nós o Genoa não vem mas ele manda esse mesmo poema só que ele tira o título Minha Terra e ele coloca Montes Claros então é uma poema editado em duas ocasiões Minha Terra a doçura sem fim do silêncio que espalma as suas asas sobre a noite eu me avizinho da minha terra que me acena como um vinho e a distante é sempre linda e sempre calma a minha terra vive dentro de minha alma deixe que fala o coração devagarinho que eu pare um pouco em meio à sombra do caminho e lhe desça sorrir este canto e esta palma ouço de longe a voz do berço que me chama voz serena de amor de carinho e piedade que é suave como um beijo e arde como uma flama minha terra natal minha velha cidade dentro do coração que te pertence clama a dor do meu exílio e da minha saudade esse livro nos trouxe de alegria né Ivana vou estar resgatando dois personagens da semana de 22 a Zina Aita que é uma pintora mineira nascida em Belo Horizonte em 1900 e o nosso conterrâneo Agenor Barbosa esse é esse livro com certeza será muito útil no ano que vem o centenário da semana de 22 vai ser útil assim para Minas Gerais por ter o seu lugar garantido nessa participação na semana de 22 né nós temos que ter orgulho desses dois mineiros e nós mais ainda do nosso Montes Clarense foi muito importante fazer essa pesquisa primeiramente por recobrar recuperar a participação da pintora Belo Horizonte Cristina Zina Aita e do poeta Montes Clarense Agenor Barbosa na semana da arte moderna então Minas Gerais também esteve ali nos palcos do Teatro Municipal de São Paulo em 1922 mas além disso eu acho que é importante que a gente perceba que sobre todos os fatos históricos e a semana da arte moderna de fato foi um divisor de águas né a partir da semana da arte moderna não se fez mais uma arte imitativa com muitas influências europeias como então se fazia então é preciso que a gente pense que sobre todos os fatos históricos existem vários olhares é preciso que a gente descentralize o olhar e perceba a multiplicidade de vozes condensadas ali sobre o mesmo desejo descobrir uma identidade própria para as artes brasileiras então é muito interessante saber mais sobre uma figura tão interessante especialmente pelo fato de que ele trouxe a sua contribuição na semana de arte moderna e que essa contribuição não foi apenas simples e nem rápida ele trouxe fundamentos ele trouxe uma participação que foi considerada na época como um dos principais nomes que participou da semana de arte moderna tanto é que o próprio Agenor Barbosa ele tem em sua homenagem uma rua em São Paulo a rua Doutor Agenor Fernandes Barbosa e ele se casou com Josefina Bruno Barbosa e essa Josefina Bruno Barbosa junto com o Agenor tiveram dois filhos que é o João Fernandes Barbosa em homenagem ao avô dele que era também o meu tetravô e também teve outro filho que é o Agenor Barbosa Júnior que foi advogado em São Paulo em São Paulo e que se casou com Carmen Ioli Bevilacqua e nós não temos contatos com esses parentes do Agenor Barbosa então se você está assistindo esse vídeo e tem algum contato com eles envie para a gente um e-mail aqui que eu vou deixar para vocês especialmente aí os netos ou filhos da Carmen Ioli Bevilacqua que residem em São Paulo e do Agenor Barbosa Júnior talvez entrando em contato nós pudermos obter maiores informações sobre o Agenor Barbosa eu creio que a Carmen Ioli Bevilacqua ainda está viva ou pelo menos os filhos dela estão vivos então por favor entre em contato através do nosso e-mail que é o trêsviasclassicos arroba de e-mail.com e se você quer adquirir o livro basta também entrar em contato por esse e-mail que eu vou direcionar vocês aos autores para que você possa adquirir essa obra que é bem interessante e que vai certamente agregar nos seus estudos sobre a Semana de Arte Moderna então é isso muito obrigado pela atenção espero que vocês possam estudar mais sobre esse fenômeno que aconteceu na Semana de 22 e trouxe uma série de repercussões no âmbito da literatura especialmente nos anos seguintes trazendo uma repercussão no sentido de que a poesia e a arte brasileira deveria buscar algo que fosse autêntico e que fosse próprio e justamente pelo fato de trazer uma certa independência artística brasileira então é isso muito obrigado pela atenção até o nosso próximo vídeo E aí Obrigado.